Salve e salve galera aqui da Crocs Games, trago mais uma gameplay aqui de Super Nintendo, esse jogo que eu já trago aqui no canal várias vezes, deixa o like e se inscreva no canal, ative o sininho, mais as notificações e vamos de Goudan Endless Duel, e eu lembrava que eu tinha uma versão americana e eu achei ela aqui cara, e vou continuar jogando com ela aqui com a versão americana, que dá pra entender alguma coisa, bem, botava aqui no RARD e faltam acho que 3 ou 4 personagens pra gente zerar, se eu não me engano, Lembrando que eu vou deixar só o segundo round, que é só pra mostrar o game, relembrar o clássico e mostrar aí os personagens jogáveis do game, que é um jogo muito bom, que está à frente da época, tá, que esse jogo aqui ele é muito top com o Super Nintendo, cara, tá além, tá além, eu acho, deixa nos comentários se você concorda comigo, ó, já zeramos com esses 6 primeiros robôs aqui, né, Sand Rock, o In Zero já foi, o Xelong foi o último, e hoje eu vou com Mercurius, é, Mercurius, Esse robôzito aqui vermelho, cara, sinistro, e quem controla aí é a Noin, né, cara, Noin, que controla esse Mercurius, lembrando que é só o segundo round, o pau quebra, e cara, eu vou dizer pra você, um dos melhores, se não o melhor robô aqui, é, pra se zerar aqui no RARD, mano, eu joguei com os outros, é, outras máquinas, né, Eu achei bem fácil que zerar com, com Mercurius, porque ele tem um golpe aqui, cara, é, que, pô, fantástico esse golpezinho aqui, ó, regaça geral, só tem uma desvantagem, né, quando você usa ele, o, a máquina te dá um, consegue te dar uma pegada ali, porque ele tem uma, uma recuperação lenta, né, Os seus, seus frames data são lento pra recuperar do ataque quando você pula, então você corre o risco de ser pego, fora isso, filé, mano, um joguinho top, um robôzinho massa, Mas, e achei bem da hora, gostei de jogar com Mercurius, agora, olha, galera, na moral, velho, deixa nos comentários aí, parece o jogo Super Nintendo, Não lembra muito os jogos de Playstation, cara, cara, é um jogo muito bom, cara, à frente dos Super Nintendo, mano, combos legais, especiais, animação perfeita, cenários bonitos, Jogo topzera demais, cara, muito bom, perfeito, perfeito, eu falo do jogo perfeito, e, ó, só apelação aqui total, botando pressão, dá pra dar uns combos sinistros, mano, E, ó, eita, ó, querendo reagir, já era, bichão, mandou os tiros deles, ele, ó, rapaz, não é a loja minha vez, ó, fugiu do meu especial, mano, é, 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 é o modo difícil, Você tá ganhando do nada o cara começa a reagir, mas mesmo assim, vai pra lá, ó, eu acho esse jogo fenomenal, galera, Pra época, bom demais Nem parece despertando Esse bicho aqui fica desaparecendo É um Death Sight Acho que é assim que fala É tão difícil de falar De novo fugiu meu especial Ah não Qual é bicho? Esse cara é maneiro demais Vamos no basicão Vamos jogar no basicão Lembrando que não é hard Mas essa máquina aqui O Mercurius é... Que delícia O Mercurius é bom demais Não tem nem muito o que se preocupar Que é a máquina mais violenta do jogo Muito bom Mercurius Esse golpe dele Que o cara pula É fato, você dá um combo ali A máquina sempre pula E você dá um ataque normal E já é um Anti Heavy Bama demais Isso é Super Nintendo Aqui nós postando jogos clássicos Galera, jogos antigos Que a galera nem lembrava mais Como eu trouxe na gameplay passada Jogos de luta aí Eu trouxe o Time Killer Uma versão forte do... Dos arcades pro Mega Drive Muito da hora Muito engraçado e legal o jogo pra caramba Aí no nosso canal Tem muitas gameplays aí Muitos jogos de luta bacana aí Pra você relembrar aí Jogos novos também né Mas aqui os novos são muito caras Muito difícil pagar aí Muito difícil Mas nós vamos jogando os velhos Eita Caprichou aí bichão Xilong é topzira Xilong é muito bom Mas eu sou melhor Tchau bichão Vamos pro próximo Talguinze Um dos mais apelões Esse lazaretto aqui mano Ele apela bem Apela até mais que as vezes Ele apela até... Eu acho que as vezes ele apela até mais que o último boss Ele é bem forte Ele é bem forte Muito forte Ó Nossa mano Ele é muito apelão No hard aqui todos são apelões Na verdade né Oh rapaz Essa metradorzinha Ela incomoda Esse tirozinho aqui incomoda Oh rapaz Olha o Talguinze Olha o clame calorzinho ó Eita Bom nesse bicho aqui É isso cara O especial dele pega no cara caído velho Muito bom E aí fica fácil demais Bacete Fácil demais Ó Marcação em cima Para de pular demônio E aí Fica pulando Tomando antiaéreo Oh Vai 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 brincar vai O cara veio e mandou o especial dele lá Cara mano Esse Windy apelão Calma Calma aí ó Na hora certa Defender Olha o antiaéreo Viu como é que funciona Cadu aqui no fast ó Gente Ó Não vou Não vou Não vou pra trás E pula Agora já era Agora já era Agora já era Agora já era bicho Vai Vai Aí Grudei ali parceiro Já era Crocs Games Trazendo gameplay todos os dias para vocês galera Só jogos topzera Lembrando aí Muita coisa boa Ô Robôzinho azul lazarento Ó Nossa Olha velho Caraca deixa eu levantar a peste Ó Viu como é que é a pele no rádio Você vacilou os cara vem com tudo Aí eu chamo o escudo aqui Vou pra cima Vou botando pressão Já comecei a recuperar ó Agora minha vez é de você deixar você no chão seu lazarento Uh Fugiu minha rasteira Eita não Viu pra cima Viu pra cima Viu pra cima Toma Ó Pressão total Mercurius é o cão de pano manga Com dentinho só No escuro De dentador ainda Já era Vamos pro próximo Wing Zero É outra versão lazarenta do robô Basta um wing tem que ter dois Olha só os gráficos mano Esse jogo top demais Top demais Eu gostei muito dessa série aqui tá Endless Duel tem um aninho se eu não me engano Ó Pelas ação Toma E assim Muito muito bom cara Eu vou ver se eu trago mais jogos da versão aí Gundam né São todos muito bons Mas tem alguns que são 3D que são É Um pouco meio zoado Mas Dá pra brincar também São bons jogos Eu gosto dos jogos de luta mais 2D galera Eu gosto mais da era Street Fighter The King of Fighter Eu gosto Esses nossos novos jogos são maneiros Mas eu gosto mais dessa versão antiga aí Todas são boas né Todas são boas né Da versão antiga Eu tenho um apreço maior E aí galera Vamos agora enfrentar o final boss Então eu deixei passar aí No final boss nós vamos deixar Dois rounds Deixei passar aí até o diversos Vocês verem como é que é rapidamente E o Apion É um É um Peste mano Esse bicho apela mas Com essa Esse Mercurio aqui mano Esse golpe dele de anti-aéreo Bem que se ferra aqui ó Pulou dançou Ó É só ficar ligado aqui ó Batendo na hora certa Pela ação Generalizada aqui com o Mercurio Ó o especial duplo Se pegar mano É muito life Tirou 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 bastante life Ficou defendido Imagina Desarmado Ó Ó que covarde mano Batendo no chão Então toma Também sei fazer seu best Olha o life mano Foi embora Não é não O final boss é o cão Ficou morto mano É difícil Mas A gente apela também É só Defender E bloquear Bloquear Os ataques mágicos Na hora certa ali ó E defender os golpes dele Com precisão Aí bateu na hora certa Olha Tá Pau a pau aqui mano Pau a pau ó Deslutadíssimo Opa Entra especial aí mano Vou pra pau Excelente Excelente Vamos pro próximo Próximo round Segundo round E último né Vamos dizer aqui Com Mercurius Ó Só na técnica Não vou vacilar não Ele fica brincando também né Vacila ó Na técnica agora ó Sem vacilar É a distância que eu tô dele ó Olha a distância que eu motivo Não posso deixar ele colar Se não ele enregaça Agora minha vez Aí sou eu Eita nóis ó Tecnicamente jogando ó Ó Calma Calma Aqui pra cima Entra especial Defendeu Pode deixar ele com bar Vou manter a calma Na técnica Ó Velho tá vendo Especiais dele que pega desprevenido Jogando aqui no meu Na minha distância segura Tô Troquei de lado Entrou Meu escudo posso bater à vontade Já acabou o escudo rápido agora Mesmo eu jogando a técnica O cara conseguiu me dar uns três golpes ali ó E minou bastante Já era já era Tchau Calma Ae pássio Era uma vez Epion Epion se ferrou E agora a gente vai continuar seu final Que não muito pai o final Ó o final podia ter um final de cada personagem né Eu não sei se na época Tem um finalzinho assim né Uma frase que ele fala ali ó Que ele consegue Consegue a paz através da luta mais Que é um pouco Irônico Eu acho que é isso que eu quis dizer, não entendi bosta nenhuma, mas tudo bem. O tipo de ter um final de cada personagem, uma foto, alguma coisa assim, que eu acho que não ia ocupar tanto espaço no cartucho. Mas eu sei que era muito limitado os cartuchos da época. Então um jogo desse, com todos esses efeitos bem desenhados, personagens bonitos, grandes até pela época, Eu acho que ocupa muita memória, talvez não sobrou espaço para fazer um finalzinho melhor. Mas enfim, é o mesmo final, só muda aquela frase de cada personagem e a gente segue com mais um gameplay completo no canal. Deixem os seus comentários aí galera, sobre o jogo, sobre o que vocês acharam. E eu me despeço por aqui, até a próxima, valeu e fui! Tem uma frase do boss final ainda, a gente fala que as coisas continuam. Até mais, valeu! Tchau! 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 Tchau!